Cadê o reconhecimento? Parabéns a nós homens pelo nosso dia 1º de novembro, dia de todos os santos. Se inscreve aí no canal, é uma brincadeira, né? Se inscreve aí no canal, compartilha para os seus amigos, preste esta homenagem a eles nesse dia tão especial. Um forte abraço, tudo de volta.